que dizia como otimizar a suplementação para crescimento de novilhas. É importante essa pergunta para a gente, por quê? Suplementação de novilhas acontece em duas etapas diferentes. São várias etapas, na verdade, mas basicamente a gente divide em uma etapa onde a gente ainda considera ela como novilha de corte, que leva a mesma suplementação como se ela fosse conduzida para engorda. Então, ou seja, essa novilha foi desmamada, foi desmamada ali, vamos supor, com 180 quilos, que é um peso bom para a bezerra. E durante a primeira fase da recria, ainda não pensando na fase de reprodução, a gente tem essa etapa dos 180 até os 270 quilos, mais ou menos, ali, dela sendo conduzida como um bezerro de corte. Então, a recria, ela demanda, quando em suplementação mineral, que vocês me conhecem muito bem, vocês sabem que pela nutrição ativa, eu não recomendo que forneça a suplementação mineral como base desses animais, até mesmo porque você tem um efeito sanfona durante o ano, mas se fosse suplementação mineral, no mínimo 65 gramas de fósforo no produto, um suplemento 65, né, vamos supor. Porém, como eu gosto de trabalhar a partir de 0,1% do peso vivo, ou pelo menos um adensado no período das águas e um 0,1% na seca, o 0,1% seria o mesmo dos machos e dos animais de engorda. Então, você pode suplementar com um suplemento para recria, lógico, tem que ser um suplemento para recria, mas pode ser um suplemento comum, 0,1% também, tá, funciona bem. A grande maioria das indústrias que eu trabalhei até hoje, na sua fase inicial, não tem um produto, por exemplo, específico para recria, na fase inicial delas. Então, usa o mesmo 0,1% que usava para engorda, usa para recria também. Atende muito bem a exigência de fósforo, a gente mantém o nível de fósforo um pouco mais alto e consegue atender a exigência muito bem. Só que nesse caso, você mantém uma suplementação até chegar faltando aí uns 90 dias para a estação de reprodução dessas fêmeas. Pelo menos 90 dias, você tem que trocar a suplementação para uma suplementação de fêmeas. Pode ser uma troca do 0,1% normal da recria, que seria passar por recria em engorda, e passar para um 0,1% do peso vivo de fêmeas, ou você pode subir a suplementação, ou, por exemplo, se você não estiver fazendo uma fêmea muito precoce, baixar aí para um adensado de fêmeas, tá bom? Adensado de reprodução. Neto, posso passar para um mineral? Não recomendo, porque essa fêmea ainda não teve a primeira reprodução dela. E nem na primeira e nem na segunda, eu recomendo que faça no mineral, que é a fase onde ela é novilha e a fase onde ela é primípara. Então, eu recomendo que faça isso a partir do momento que você tem já uma maturidade reprodutiva nela. Então, ela já pariu pela segunda vez, já é uma secundípara, aí você pode voltar para o mineral, porque ela já está mais adulta, com uma exceção aí da precoce, né? A precoce secundípara tem que avaliar o score corporal dela, e depois você conduz ela normalmente, certo? Então, como que você pode conduzir? Você pode conduzir com a suplementação proteica, proteica, você pode conduzir com o adensado no período das águas e o proteico na seca, ou você pode acelerar ainda mais, trabalhar num 0,2, um 0,2 normal mesmo aí, de machos ou de engorda, ou uma recria com nível de fósforo mais baixo. E quando você chega próximo, faltando 90 dias para a estação de reprodução, é obrigatório passar para uma suplementação de fêmeas, tá bom? Se você vier da suplementação da recria para esse crescimento das nuvilhas, se você vier com a suplementação 0,2, não recomendo que você vá para o adensado na hora de levá-las para a reprodução. A queda é muito forte e a fêmea não pode entrar em balanço negativo quando estiver chegando próximo do período de preenhez dela, tá bom? Então, toma muito cuidado com isso daí. Então, o que a gente está discutindo aqui agora é questão de otimização de suplementação para crescimento, tá bom? Agora, neto, eu quero trabalhar precoce nas minhas nuvilhas. E a precocidade, as nuvilhas, elas chegam na fase de reprodução, elas ainda estão em fase de crescimento. Realmente, estão mesmo. Já estão em maturidade sexual, mas elas estão em fase de crescimento ainda. Para isso, eu recomendo que obedeça aquela regra dos 90 dias. Pelo menos 90 dias. Por quê? Quando você troca para uma suplementação de nível de fósforo mais alto, você permite o desenvolvimento da parte de corpo lúteo, o desenvolvimento de hormônios. Não é a minha área de reprodução, então eu não sei descrever exatamente ali como que acontece tudo, mas você precisa que o desenvolvimento hormonal dela aconteça de forma correta. Para que você tenha as taxas aí corretas de progesterona acontecendo de forma a ela entrar no ciclo estral normal. Toda essa produção hormonal das fêmeas depende muito do nível de fósforo da suplementação. Porque o fósforo é um dos principais responsáveis pelo metabolismo energético de qualquer animal. E para a vaca não é diferente. Para a nuvilha, para a primípara, não é diferente. Então a gente precisa muita atenção nesse ponto, tá bom? Gente, isso acontece só na recria de nuvilhas, tá? Emprenhou a primeira vez? Esquece, você vai... Suplementação para fêmeas o tempo todo. E deixa eu dar um adendo aqui para vocês. Suplementação 65 não é suplementação de fêmeas, tá? Pode funcionar muito bem no Acre, mas é uma forma de improvisar. É uma forma de você reduzir custo que eu não acho muito eficiente. Mas a suplementação de fêmeas é 80 gramas no mínimo, tá bom? Então 80 gramas de fósforo no mínimo na parte mineral. Aí adensado, proteinado, tudo, aí você depende de outros níveis, né? Eu tenho uma aula lá dentro da Escola de Pecuária Lucrativa que eu falo sobre como você avalia os níveis nutricionais dos produtos através dos níveis de garantia. Você olha o nível de garantia e você consegue determinar ali alguns pontos-chave. E uma dessas partes da aula é exatamente eu falando sobre os níveis de fósforo que você tem que ter para machos e para fêmeas nos minerais, nos adensados, nos proteinados e por aí vai.